Como é bom ter presidente, né? Se não fosse o presidente estabelecendo preço mínimo de passagem, quem faria você pagar mais caro pra viajar, não é mesmo? Essa notícia foi sugerida por John27, obrigado a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só a notícia aqui da La Nacion, golpe nas companhias de baixo custo. O governo voltou a implementar tarifas mínimas pra voos de cabotagem. Voos de cabotagem são voos domésticos, tá? Voos dentro da Argentina mesmo, voos que não envolvem uma perna internacional. Então, na época do governo Macri, em 2018, acabaram com esse negócio de preço mínimo de passagem, e com isso entraram várias companhias de baixo custo na Argentina, né? Flyboni, como é que é? Flyboni, flybondi.com, é isso daí. JetSmart, coisa e tal, tem um monte de outras companhias de baixo custo que começou a operar no mercado argentino, e isso pro consumidor é ótimo, mais gente ali, mais competição, você tem um preço melhor, você consegue viajar mais barato, é tudo que o consumidor quer, né? Mas aí o governo tem um problema. Qual que é o problema do governo? É esse daqui, Aerolíneas Argentinas. A Aerolíneas Argentinas é uma empresa estatal do governo argentino, né? E lógico que ela não consegue competir com as empresas de low cost, né? Empresas de baixo custo, o objetivo delas é justamente ser de baixo custo, né? Você tem um mercado, tem gente que prefere pagar um pouco mais pra ter um conforto maior, tem gente que não interessa muito com conforto na passagem, que é mesmo ele chegar lá no local de destino, aceita pagar um pouco menos por isso, né? Só que isso, lá na Argentina, o que que tá acontecendo? As Aerolíneas Argentinas, a empresa do governo, tá perdendo dinheiro, porque não consegue competir com as empresas mais baratas, né? O que que o governo faz? Valor mínimo da passagem, tabelou as passagens de avião lá na Argentina. Tem valor mínimo, se alguém botar o preço abaixo daquilo, não pode. Que assim, aí segundo o governo, não, a preocupação é porque esses preços muito baixos, eles dão uma vantagem efêmera para o passageiro, mais a longo prazo, isso vai quebrar as empresas, não sei o que lá. Meu amigo, deixa quebrar a empresa, se a empresa tá ineficiente, se ela não consegue trabalhar com aquela tarifa, deixa ela quebrar, ela tá gastando recursos de forma efetivamente indevida, deixa ela quebrar. O problema do governo da Argentina, a gente sabe qual que é, que não é que as empresas estão passando dificuldade, o problema é que a Aerolíneas Argentinas, que tá ferrada, que não consegue competir com as outras. Então, o problema do governo é só esse, é favorecimento explícito, né? E lógico, por interesse próprio, ou seja, no final das contas, é mais um imposto que o argentino tem que pagar, pagar mais caro na passagem, pra conseguir manter a Aerolíneas Argentinas funcionando, pra ela não quebrar, não acabar de falir. E deveriam deixá-la falir, porque é aquele negócio que eu falo, se a empresa é ineficiente, ela tem que quebrar mesmo. Isso é o melhor no longo prazo. No curto prazo, pode ser ruim. Uma empresa quebrar é algo ruim, não tenha dúvida. Muito triste o processo, pessoas perdem emprego, um monte de gente que compra passagem fica a ver navios, olha o que tá acontecendo com a Itapemirim aqui no Brasil. É uma coisa trágica, não tenha dúvida, é uma coisa ruim quando uma empresa quebra. Mas quando o governo evita que uma empresa quebre, distribuindo o custo disso pras outras pessoas, que é o que a gente tá fazendo em última análise, ele tá obrigando todo mundo a pagar um pouquinho mais caro na passagem, só para não matar a Aerolíneas Argentinas. O que acontece nesse caso? A empresa continua sendo um desperdício de recursos, mas agora o governo tá usando violência contra outras pessoas pra manter ela funcionando. O recurso tá ficando mal alocado, é má alocação de recursos, a economia como um todo ficou menos eficiente. Por quê? Porque foi a decisão do governo. Ah, ele gosta, Aerolíneas Argentinas é bonitinha, coisa e tal. Aqui no Brasil, felizmente, como a gente não tem uma companhia do governo aérea, graças a Deus, o que tinha aqui, tinha a VAR, e que tinha muita amizade com o governo, mas o governo deixou quebrar, deixou falir. Foi uma coisa positiva. Na época que eu comecei a voar de avião, as grandes companhias do Brasil eram a VAR, e a VASP. Eram as duas as grandes, né? E olha só, as duas faliram, as duas quebraram. Hoje em dia você tem outras empresas que estão no aperto, não tenha dúvida, né? Nesse momento não tem nenhuma companhia aérea bem, porque com a Covid, né, fechou um monte de aeroportos, não podia viajar durante um tempo, não tem companhia que consiga planejar financeiramente um negócio desse tipo. Ainda mais numa área como aviação, em que você tem ativos extremamente caros, o avião é um negócio muito caro, o avião que você compra, ele tem que ficar voando o tempo todo, pra poder se pagar, porque senão ele não se paga, né? Então, certamente, temos problemas aqui no Brasil, e a minha visão é, se tiver que quebrar a Gol, quebrar a TAM, quebrar uma empresa dessas qualquer, que quebre. Acho legal, não. Não acho legal, não. Isso é muito triste, é muito ruim quando quebra a empresa, mas é melhor isso do que a alternativa de querer forçar, não vamos deixar a empresa aqui. E, mais do que isso, eu acho que devia permitir empresas aéreas de outros países também fazerem voos aqui no Brasil, esse negócio de, ah, não, só pode empresa nacional fazer voo doméstico, pô, para com isso, cara, deixa a empresa de qualquer lugar do mundo fazer aqui. O que interessa é ter uma economia mais efetiva, mais eficiente, isso garante um melhor funcionamento pra toda a economia, né? Então, pois é, é isso daí. No final das contas, é mais uma operação do governo argentino, uso de violência contra empresas pequenas, o pessoal, o cara, o pessoal, esse é outro aspecto disso daqui, né? A insegurança jurídica absurda que se tem aqui na América Latina. Aqui no Brasil, particularmente, mas na América Latina como um todo. Ah, o governo, ah, aplicou, criou uma, acabou com controle de preços justamente pra atrair empresas de baixo custo. O empresário foi lá, botou grana, botou avião, criou a empresa, coisa e tal, agora vem o governo seguinte, vai lá e não, mudou. Agora não é mais assim, agora tem preço tabelado. Pronto. Ferrou tudo, né? Porque essas empresas, elas conseguiam, economia justamente, botando um preço mais baixo e viajando com o avião cheio. Justamente porque o pessoal é muito sensível a preço, que é mesmo preço barato. a maior parte dos viajantes, a maior parte dos viajantes não tá nem aí pra conforto no avião, que é preço baixo. Então, excelente. Com esse preço agora alto, eles vão botar um preço mínimo, vai ficar o mesmo preço aí e da aerolíneas argentinas. Aí, ou seja, como tem muito mais voo da outra lá, essas empresas pequenas vão acabar quebrando. O governo, em última análise, condenou essas empresas aqui a quebrar, pra não quebrar a empresona estatal mastodôntica gigantesca das aerolíneas argentinas. Meu amigo, não é fácil não, como é bom ter presidente, né? Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.